Gustavo, o atual modelo regulatório tem sido fiador da segurança da navegação no Brasil, preservando a independência funcional da praticagem? Esse é um aspecto fundamental do modelo dos serviços praticados no Brasil. Ou seja, o prático não tem dependência econômica do tomador de serviço, do armador. O armador não pode escolher qual prático vai fazer a manobra dele e o prático não escolhe qual navio vai manobrar. Então essa independência permite que o prático exerça a função dele, tomando sempre como a segurança, e aí a gente coloca o Estado brasileiro, que é o fiador da segurança da navegação, em primeiro lugar. A principal preocupação do prático quando ele entra a bordo para não manobrar é garantir a segurança. Ele não está preocupado com o resultado econômico comercial do armador. Se ele considerar que aquela manobra é arriscada, ele, inclusive seguindo as recomendações da A960, da IMO, ele avalia que existe um risco inaceitável na realização daquela manobra naquela condição, ele opta por não realizar a manobra. Então ele não está preocupado em si pelo resultado comercial que pode advir. Ele está preocupado em garantir a segurança. O modelo regulatório hoje está em muita discussão. Nós temos vários esforços hoje de discussão do modelo regulatório. Podemos citar, por exemplo, que existem projetos hoje na Câmara de Deputados, projetos no Senado que mexem com a regulação da praticagem. Existem discussões no Executivo, nós já vimos que a discussão da regulação foi parada no Judiciário. Nós acreditamos que temos que avaliar o que é bom do modelo, o que funciona efetivamente, o que permite que a praticagem no Brasil tenha um nível de qualidade que é reconhecido por praticamente todos, não só no Brasil, mas lá fora, servindo como referência para outros países. Mas, por outro lado, buscar. Se existe algo que deve ser melhorado, que seja melhorado. Mas o importante é não mexer por mexer. Não, não estou gostando do jeito que está, vou mexer para ver o que está. Não, a gente tem que garantir que a segurança é mantida, tem que garantir que a qualidade seja mantida e vamos buscar uma melhoria. É assim que eu acredito que a gente possa melhorar o modelo. Nós temos, inclusive, apresentado discussões sobre modelos para resolução de conflitos, com mediação, arbitragem, buscar. Que é um dos momentos mais críticos para o sucesso do modelo, exatamente a negociação dos contratos. Ou seja, essa negociação dos contratos estabelece não só as condições de prestação do serviço, quanto o preço do serviço. E, acima disso, muitas vezes a gente perde pouco de tempo e a gente tem que buscar alternativas, de repente, que nos permitam focar naquilo que é mais relevante, que é a qualidade e a segurança.